Olá docinhos! Estou aqui pra contar que um dos maiores sonhos da minha vida se realizou. Primeiramente, eu preciso dar os créditos ao meu salvador Kevin Sette. Se você gosta das gameplays de RPG Maker do canal, agradeça a ele. Há muito tempo eu aprendi a jogar jogos RPG Maker, porém não era possível jogar todos, mas finalmente minhas preces foram atendidas. Finalmente poderemos jogar todos os tipos de RPG Maker, até agora não tinha jeito, porém o Kevin conseguiu e eu agradeço de coração. Ainda não testei o tutorial, mas se tudo der certo eu poderei jogar um jogo que estou esperando há muito tempo. Então se você está feliz por mim, por favor passa no canal dele pelo menos pra dar like no vídeo que ele fez, ele merece!